Quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing da batida com o morto muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing da batida com o morto muito louco E aí E aí